Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias, somos um só coração, venha sentir a vibração, se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria. Quem já sentiu não esquece, os 95,7. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 Vibe Mundial, entre num mundo de pura magia. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Estar no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é Ajoelha-te diante da beleza, da justiça e do bem. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contato com o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja as palavras de Jesus Cristo que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 12, nos versículos 31 a 33. Isto dizia significando de que modo havia de morrer. Estava próximo o momento em que Jesus seria levado à cruz. E por isso, Jesus diz que era chegada a hora em que ele haveria de assumir o seu papel de líder, libertador e guia da humanidade. As suas ovelhas, que estavam dispersas, desgarradas e cansadas com a crucificação de Jesus, as suas ovelhas o reconheceriam como seu verdadeiro e único pastor. E todas as suas ovelhas passariam a segui-lo e a obedecê-lo, para que pudessem conquistar a vida eterna. De modo que todos os homens do passado, do presente e do futuro, todos não têm dúvida alguma de que Jesus é o Cristo que havia de vir. Todos não têm dúvida alguma de que Jesus é o Filho unigênito de Deus. E toda a humanidade é atraída por Jesus após a sua crucificação. Humanidade que então passa a seguir e a copiar as pisadas de Jesus. E passa a obedecer aos seus mandamentos e às leis de Deus, para que todos possam conquistar a vida eterna do reino de Deus. Quando Jesus diz que ele seria levantado da terra, isto significava que ele seria levantado no madeiro para a crucificação, e também que, com a sua morte na cruz, ele seria levantado aos céus, levado de volta para junto de seu Pai, que é Deus, sendo que a multidão que o ouvia não sabia destes significados. Veja a continuação da história que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 12, nos versículos 34 a 41. Respondeu-lhe a multidão, Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E, como dizes tu, importa que o Filho do homem seja levantado? Quem é esse Filho do homem? Disse-lhes, então, Jesus, Ainda por um pouco de tempo a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles. E, embora tivesse operado tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque, como disse ainda Isaías, cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, e entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Estas coisas disse Isaías, porque viu a sua glória, e dele falou. Jesus sempre afirmava que ele era o Cristo que havia de vir, e ainda Jesus fazia curas milagrosas cotidianamente, e, mesmo assim, muitos se recusavam a reconhecê-lo como sendo o Cristo profetizado que havia de vir. No relato dos versículos, a multidão que ouvia a Jesus negava a si mesma que ele era o Cristo que havia de vir. E, por isso, quando a multidão lhe perguntou sobre este assunto, Jesus não tentou insistir com palavras diretas de que ele era o próprio Cristo, pois os presentes não queriam ouvir esta verdade. E, então, Jesus começa a lhes falar de maneira figurada, colocando a palavra luz para representar a si mesmo e a verdade da vida que ele ensinava, dizendo, então, para que os ouvintes acreditassem e aproveitassem a luz que ainda estava com eles por um curto período de tempo, para que eles pudessem conquistar a vida eterna. Jesus lhes fala, assim, de maneira figurada, porque a multidão presente não queria admitir que ele era o Cristo que havia de vir, porque fechavam os seus olhos para não verem a divindade de Jesus e endureciam o seu coração para não entenderem a verdade ensinada por Jesus, para não se converterem e não poderem ser curados por Jesus, assim cumprindo o que profetizou Isaías como citado nos versículos. Mesmo Jesus tendo feito tantos milagres diante de seus olhos, curas milagrosas que somente poderiam ser feitas se Deus estivesse com ele, mesmo vendo todos os sinais operados, os presentes endureceram o seu coração e não creram em Jesus. Veja a continuação da história que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 12, nos versículos 42 e 43. contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O apóstolo João nos relata nestes dois versículos que muitos das autoridades acreditaram em Jesus, mas não o revelaram para não serem expulsos da sinagoga, sinagoga que é o local de culto da religião judaica. Ou seja, aquelas autoridades preferiram ser glorificadas pelos fariseus do que serem glorificadas por Deus, pois, se admitissem que Jesus era o Cristo que havia de vir, seriam desprezados por aqueles homens, mas então seriam adorados e glorificados por Deus. Ou seja, eles preferiram e amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Toda glória mundana é efêmera e passageira, e quem coloca nela a sua felicidade verá o seu castelo de areia cair mais cedo ou mais tarde. Quem anda a acata de medalhas, aplausos, fama, etc., busca a glória mundana, busca a glória entre os homens, que nada é, e para nada lhe servirá, quando o correto é buscar a glória de Deus, que traz como recompensa a vida eterna. Glória de Deus que se obtém ao se esforçar para se tornar reto e justo. Glória de Deus que se obtém ao fazer atos bons para se tornar perfeito. Glória de Deus que tudo é. Glória de Deus que é a única coisa de real valor na vida, e que traz como prêmio a vida eterna. Assim, abandona toda a tua vaidade e te esforça e busca a parar as tuas próprias arestas, abandonando teus erros e pecados. E esforça-te em ser reto e justo para que, tornando-te perfeito, possas receber a coroa da vida e conquistar a vida eterna no reino de Deus. Veja a continuação da história que encontramos na Bíblia Sagrada do Novo Testamento, no Evangelho de João 12, nos versículos 44 a 50. clamou Jesus dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu que sou a luz, vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. e se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna, aquilo pois que eu falo, falo exatamente como o Pai me ordenou. muitas pessoas com grande habilidade se esquivam e se afastam de conhecer os ensinamentos de Jesus. Porque sabem que se passarem a conhecer a verdade ensinada por Jesus, terão de abandonar todas as suas práticas erradas, práticas erradas a que estão muito apegadas. porque tu cegas a ti mesmo, porque tu negas o que é melhor para ti, até quando desejarás permanecer nesse sofrimento que não tem fim, porque continuas fazendo teus erros, como desrespeitar teus pais, matar, trair o cônjuge, furtar, caluniar e cobiçar o que o teu próximo possui, esses erros só te trazem dor e sofrimento, tu não te cansaste ainda de cometer esses erros, porque continuas a maltratar e a fazer sofrer o teu semelhante, se isto te causa um remorso terrível, porque matas se terás de morrer da mesma forma com que mataste, porque continuas a furtar, expondo-te a ser preso pela justiça dos homens, para pegares na mão um dinheiro que a justiça de Deus não te permitirá fazeres proveito, passa a ter um trabalho digno e honesto, onde ganharás o teu sustento de forma digna e honesta, e assim agradarás a Deus. Por que continuas a furtar o dinheiro dos impostos pagos pelo povo, se tu sabes que isto é errado e causa tanta dor e sofrimento à população que fica prejudicada sem os adequados serviços básicos de saúde pública, educação e assistência social que o povo necessita para sobreviver. Esse dinheiro público roubado do povo torna-se um dinheiro maldito que trará infortúnios e tragédias para tu e para tua família. E tu já vistes estas maldições ocorrerem em tua vida. Por que tu não paras de colocar a mão nesse dinheiro maldito e faz com que os impostos pagos retornem ao povo em serviços essenciais à população? Por que tu negas as verdades de que o justo é o correto e de que o injusto é o incorreto? Até quando endurecerás o teu coração ao bem, ao justo e ao amor? Até quando trairás o teu cônjuge que te ama, fazendo aventuras extraconjugais abomináveis, fazendo de conta que o amor que o teu cônjuge sente por ti nada é? E que essas traições abomináveis são alguma coisa? Não te cansaste ainda de cometer ato tão abominável como trair a quem te ama e a quem juraste amor e fidelidade eterna? A feia e horrível traição é preferível ao lindo e supremo amor? A feia e horrível traição é preferível ao lindo e supremo amor? A feia e horrível traição é preferível ao lindo e supremo amor? Por que negas a Cristo que está dentro de ti? Por que negas a Cristo que está dentro de ti? Por que negas a Cristo que está dentro de ti? Até quando negarás a Deus que está dentro de ti? Até quando negarás a Deus que está dentro de ti? Até quando negarás a Deus que está dentro de ti? Quando te renderás ao bem, ao justo, ao correto, ao belo e ao amor? Quando te renderás ao bem, ao justo, ao correto, ao belo e ao amor? Quando te renderás ao bem, ao justo, ao correto, ao belo e ao amor? Quando te ajoelharás diante da beleza, da justiça e do bem? Quando te ajoelharás diante da beleza, da justiça e do bem? Quando te ajoelharás diante de Jesus que reside dentro de ti? Quando te ajoelharás diante de Jesus que reside dentro de ti? Quando te ajoelharás diante de Deus que reside dentro de ti? Quando te ajoelharás diante de Deus que reside dentro de ti? Quando serás finalmente um homem bom, justo, correto e valoroso? Quando serás finalmente uma mulher boa, justa, correta e valorosa? Porque Deus te ama de verdade e gostaria muito de poder te chamar de filho dele, de filho de Deus, de filha dele, de filha de Deus. E para isso, tu precisas abandonar todo o ato mal, feio, injusto e incorreto que praticas. E então passar a fazer somente atos bons, belos, justos e corretos. E assim te tornar perfeito. E assim te tornar perfeita. E então Deus poderá te chamar de filho de Deus. E então Deus poderá te chamar de filha de Deus. Veja as palavras de Jesus Cristo que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 5, no versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Teus inimigos te odeiam e querem que tu sejas infeliz. Por isso, teus inimigos querem que tu sejas mal, injusto e incorreto. Pois, sendo assim mal, tu colherás somente infelicidade em tua vida. Porém, Jesus te ama. Jesus é teu amigo de verdade. E Jesus quer que tu sejas feliz de verdade. Por isso, Jesus te ensina a ser bom, justo e correto. Pois, sendo assim, bom, tu colherás somente felicidade em tua vida. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena, onde estão todos os meus programas aqui da rádio e todas as minhas palestras falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Assista grátis, em seu celular, todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Versículo 14 Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Amém. 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 Amém.